Olá a todos, me chamo Eduard, sou graduado em ciências biológicas. Trabalho em consultoria ambiental desde 2010 e foi aí que comecei a ter contato mais direto com a fauna. Assim como a maioria dos biólogos, eu sempre gostei de fotografia, mas achava que poderia aproveitar melhor essa oportunidade de estar em contato com os animais, em todos os biomas. Em conversas com amigos, colegas de trabalho, surgiu a ideia de produzir materiais voltados para o público em geral. Depois de muitas conversas e quatro anos juntando fotografias e vídeos, resolvemos criar o Fauna Conto Move, um canal no intuito de divulgar a biodiversidade brasileira e mostrando a importância da conservação. Fiquem de olho nos nossos canais, porque toda semana temos novidades. Mandem críticas, sugestões no nosso e-mail. Obrigado a todos e se inscrevam em nossos canais e compartilhem nossos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho